Decepção, é um termo que você vem passando no meio da família, é uma situação que você vem passando constrangedora e você tem falado com Deus, dito Senhor, eu mereço isso, mereço passar por todo esse constrangimento me escute por favor, o Senhor me trouxe aqui para te dizer tão somente que vai causar grande rebuliço neste meio que você está, é um meio de humilhação, um meio que alguém não te entende, um meio que alguém não te enxerga Eu quero aqui profetizar para você e te dizer tão somente que alguém que está te humilhando vai pagar um alto preço Ei rapaz, olha para mim, Deus tem enxergado quantas vezes tu está sendo humilhada mulher, humilhada, sofrendo perseguição sofrendo por calúnia, te prepara, o Senhor está dizendo que a partir de hoje está, eita, causando um grande rebuliço te trazendo uma grande vitória na palma das tuas mãos Canta rapaz, começa a se alegrar, porque as coisas vão se consertar Alegre, porque Deus está dizendo, eu vou fazer você sair, aleluia, desta terra de Lodebá Alguém que te humilhou vai voltar, vai te pedir perdão O negócio vai ser completo rapaz, canta O negócio vai ser completo rapaz, canta